Eu vou trazer um outro caso agora, porque uma estudante de 20 anos, um estudante na realidade, foi detido dentro de uma universidade particular aqui em São Paulo. Ele teria usado o celular para filmar alunas usando o banheiro. As jovens teriam flagrado o rapaz e encontrado várias gravações no telefone dele. O meu querido amigo Abrão Ramos fez uma reportagem e eu quero que você, o melhor telespectador do Brasil, acompanhe tudo na tela e pau na máquina. Vai lá. Esse menino aqui, pode tirar a mão da cara, estava filmando a gente por baixo da porta usando o banheiro. Algemado. Foi assim que Gabriel Valareto, de 20 anos, estudante do curso de quiropraxia, saiu da Universidade Particular na Moca, na Zona Leste de São Paulo. Ele foi flagrado por alunas do curso de medicina veterinária, gravando vídeos com o celular, enquanto as jovens utilizavam o banheiro compartilhado no sexto andar do prédio. Você acha que tem cara que é isso? Não tem nada. Mas faz, viu? Eu pedi para que ela ficasse na porta da cabine, cuidando da porta, porque ela não tranca a porta, então ela tem que ficar na porta porque eu estava com medo. E a porta estava entreaberta e ela viu uma câmera atrás da privada, por baixo da outra cabine, do lado, de alguém filmando. E ela perguntou o que era isso, ela abriu a porta do lado, perguntou para ele por que ele estava fazendo aquilo e a gente travou ele ali no banheiro para ele não poder sair. E elas tinham visto já um tênis embaixo do box, assim, parado há muito tempo, o dia inteiro. O tênis de um menino. Provavelmente era o mesmo menino. Contido pelas próprias estudantes e um funcionário da instituição, as vítimas teriam encontrado no celular de Gabriel vídeos de outras universitárias também fazendo uso do banheiro. Uma mulher entrou no banheiro e tirou o celular dele desbloqueado da mão dele. A gente teve acesso às imagens e tinha vídeos de 28 dias atrás, então ele está fazendo isso há mais de 28 dias, de outras meninas. Tinha mais de 16 vídeos de 16 meninas diferentes. A polícia militar foi acionada e o universitário foi conduzido ao 8º Distrito Policial no Brás. Além das vítimas, testemunhas e pais das alunas estiveram na delegacia. Cheguei na faculdade, ela correu e me abraçou. Chorou muito, estava muito abalada. Eu acho que agora que ela está sentindo que isso está começando a tomar um ar de justiça, ela se acalmou um pouquinho, ela está um pouco mais animada, mas eu tenho a impressão que momentos ainda vão voltar à cabeça dela e ela vai voltar a se deprimir um pouquinho, que é natural, né? Por meio de nota, a Universidade Anembi Borumbi disse que repudia toda e qualquer conduta contrária às normas legais e da própria instituição. Disse que está prestando assistência às vítimas e adotando as providências cabíveis, tanto internamente quanto às autoridades, para a solução do caso. Eu travei na hora, porque eu nunca imaginei, a gente está na faculdade, um lugar que a gente espera ser protegida, né? Era para se sentir segura. Era para se sentir segura, enfim. E acontece um negócio desse, isso é uma atitude doentia.